Olha, eu comecei a trabalhar a hortariza da minha mãe. Olha a minha história com a hortariza, eu acho que tem o quê? Ela tem vinte anos, né? De três anos pra cá, ele só falava em vender. Em vender, em vender, embora que tava cansado. Tava cansado da lida, tava cansado dessa vida, plantava, não dava. Quando vocês chegaram aqui, eu tava desanimado, porque eu não sabia mais aonde correr, entendeu? E nós plantamos outras plantas, também não conseguimos, então nós tava já desistindo dessa área. Nós, eu e as minhas meninas, já estávamos desestimuladas pra questão das hortariza. Aí veio a Cagir, né? E o programa veio dessa levantada, né? Então, nós começamos, tivemos a visita do técnico, né? E fizemos uma análise do solo, fizemos as correções necessárias nesse solo. Eu me sinto abençoado. Eu me sinto, além de privilegiado por esse programa, eu me sinto muito abençoado por isso também. Falar pra gente como trabalhar, como produzir, como manter aquela produção. Esse ano, se você for no meu caderno, eu anoto as coisas, tenho uma planilha, né? Olha, o agrião, o agrião só eu tô produzindo. O feijão gandu, ele deu semente de rabanete, semente de outras coisas que a gente não plantava. Então, assim, de grão em grão, na nossa vida, só veio somar. Você vê que evoluiu. A minha produção, ela não dobrou, ela triplicou. Música Pois esses aqui são campeiros novos. Música Pretendo plantar uma malvaia, banana, tomate. A gente tem terra em Colônia que deve fazer a produção maior e levar o mesmo benefício que ele nos ensinou aqui a trabalhar lá. Graças a Cagil, né? E o IBS também que veio dar aquele empurrão aqui na terra pra gente trabalhar. O legado que o Projeto Grão em Grão vai deixar pra mim é o aprendizado. Olha, assim, de todo meu coração, muito obrigado pela essa oportunidade. Eu só, eu dizia obrigado. Muito obrigado pelo que vocês vieram trazer pra gente. E nós fazemos parte dessa vitória. Música 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 Música